Gente, que delícia gravar vídeo nesse calor do Saara, não é mesmo? Porque é o que estamos enfrentando nesse momento. Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Como sempre, de praxe, eu vou avisar vocês que o ventilador está ligado, então peço desculpas pelo barulho de fundo. Mas nesse vídeo eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre esse livro maravilhoso, Se a Casa 8 Falasse. Eu li esse livro faz uns dias, num desafio de 100 páginas que eu fiz aqui pro canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar marcado aqui no card pra você assistir. E eu amei esse livro, é o meu favorito do autor. É um livro favoritado, um livro incrível que vocês precisam ler, por isso é que eu decidi fazer um vídeo especial pra ele e contar um pouquinho pra vocês o que é que eu achei e porque é que eu amei tanto esse livro. Se a Casa 8 Falasse, é o novo livro do Vitor Martins. Ele foi publicado pela editora Alt e já está disponível pra todo mundo comprar. Eu recebi da editora, e eu já vou mostrar logo aqui no início, que ele veio autografado pelo autor. Foi uma grande surpresa no momento que eu recebi. Mas agora, já tendo amado esse livro, eu acho que foi um super bônus da editora, porque agora o meu livro favorito do autor também está autografado por ele, que foi muito incrível. E vocês também podem ver as marcações que eu fiz aqui, porque é uma história muito maravilhosa. Esse livro vai contar sobre três épocas diferentes na mesma casa. A nossa narradora observadora é a própria casa, e ela é quem vai contar a história das três personagens principais dessas épocas diferentes que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou começar com a primeira história desse livro, que é a história da Anna. Ela mora nessa casa, nos anos 2000, com o seu pai. A mãe da Anna acabou falecendo quando ela era pequenininha, então ela mora apenas com seu pai, que é um cara meio desajeitado, um cara que ama tecnologia, e ele não exatamente sabe lidar com a filha adolescente dele. Só que a grande questão da história da Anna é que ela se descobriu uma menina lésbica, e ela tem uma namorada, a Letícia. Então o grande ponto da história da Anna é o relacionamento das duas, e o fato de que elas vão ter que enfrentar algumas dificuldades daqui pra frente. Não posso falar quais são as dificuldades, porque senão vai estragar a história da Anna, mas essa foi a história que eu menos gostei das três que estão aqui nesse livro. E ao mesmo tempo, é uma história super, super fofa de duas meninas se apaixonando, e sendo o primeiro amor uma da outra, e se descobrindo, e amadurecendo. É uma história linda mesmo. Tem outras dificuldades e outras referências dos anos 2000 que eu achei muito incrível. Eu nasci em 96, então tecnicamente eu vivi os anos 2000, mas eu não exatamente lembro de muita coisa, sabe? Algumas coisas eu consigo pegar as referências, outras não. Por exemplo, né, a virada do ano de 99 pra 2000 ter sido considerada uma grande virada. O pessoal falando que aconteceu o bug do milênio, né? Então assim, todos os aparelhos de tecnologia iam parar. Eu não exatamente peguei essa época porque eu era pequena, mas é muito bom e muito incrível, assim, ver as referências aos anos 2000, porque eu acho que foram anos, assim, muito loucos e de muita descoberta pra gente. Eu gostei bastante da história da Anna. Como eu falei, foi a que eu menos gostei, mas eu ainda gostei muito. Eu acho que ela complementa o livro muito incrível, porque é um romance sáfico, né, e as duas outras histórias não vão abordar esse tipo de romance. Então eu gostei bastante da história da Anna, que é quem inicia essa narrativa. E agora que eu percebi que eu estou sem brinco. Gente, que tristeza! Pronto! A segunda história que nós vamos acompanhar nessa narrativa é a história do Greg, que está morando nessa mesma casa em 2010. Então 10 anos depois da história da Anna. O Greg vive na Grande São Paulo com os seus pais, só que os seus pais estão passando por um momento meio complicado da vida matrimonial, e eles decidem enviar o Greg, que é um garoto de 16 anos, pra morar com a tia dele na casa da Rua 8. E quando ele chega na casa da tia dele, ele vê um mundo completamente diferente do que ele está acostumado, porque a tia dele tem uma locadora de DVDs. Pra mim, a história do Greg e da tia dele foi a mais espirituosa do livro, a mais engraçada do livro, porque eles passam por cada situação, sabe, gente? Muito engraçado mesmo. Em 2010 eu já tenho mais lembranças, então eu acho que algumas referências que o Victor colocou são incríveis. Fora que a tia dele é simplesmente maravilhosa. Eu me reconheço nela, sabe quando você reconhece uma alma gêmea? Então, eu me reconheço na tia do Greg. Isso porque ela é apaixonadíssima pelo ator Keanu Reeves. Não só isso, como o cachorro dela chama Keanu Reeves, em homenagem ao ator que ela ama tanto. E o Greg, ele se vê nesse mundo completamente diferente, né, com a tia dele, que não exatamente gosta de crianças, mas ele acaba se reconhecendo naquele lugar, e ele acaba encontrando uma família. E eu amo esse sentimento de você encontrar o seu lugar, sabe? De você encontrar um lugar que você se sinta seguro, um lugar com pessoas que você ama, com pessoas que você considera a família. Não só isso, como o Greg também vai conhecer um outro garoto que mora nessa rua, e eles vão começar a se apaixonar, então eles vão ter essa questão do primeiro amor, sabe? Pela parte do Greg, no caso. E ele é muito engraçado ao lidar com algumas situações que aparecem, sabe? No meio do caminho. Então, pra mim, a história do Greg foi a mais engraçada, e a mais incrível, assim, no sentido de ser espirituosa, sabe? De trazer o equilíbrio necessário pro livro, aquela coisa meio que cômica, né, que você lê pra esparecer. E eu gostei muitíssimo do Greg, da tia, de todo mundo que apareceu nessa parte da história. E a última história, né, dessas três narrativas que eu contei pra vocês, é a história do Beto, que se passa em 2020 nessa casa. Então, nesse caso, nós temos basicamente a nossa situação escrita numa narrativa, porque o Beto também está enfrentando uma pandemia. O Vitor colocou essa história muito, muito, muito atual. Os mesmos problemas que a gente passou na vida real, ele colocou na história do Beto. Os mesmos questionamentos que a gente se fez em algum momento da pandemia, ele colocou na história do Beto. O Beto mesmo faz alguns questionamentos, algumas observações que todo mundo já pensou durante a pandemia. Fora que, muitas das coisas que acontecem na história do Beto, refletem a nossa realidade. Então, pra mim, a história do Beto foi a que mais me atingiu ao ponto de eu falar nossa, que livro maravilhoso, sabe? Eu acho que, de alguma forma, esse momento em que a gente está tem que ser registrado. Porque, não que a gente vai esquecer, porque eu acho que a gente nunca vai esquecer, mas é bom você ler um livro e você lembrar dessa época com toda a complexidade que ela exige que você lembre, sabe? No fato de que foi uma época extremamente cruel, foi uma época extremamente triste. Ao mesmo tempo, você teve conquistas, você teve momentos felizes. Foi uma época, assim, muito louca que ninguém nunca esperou passar. E o Victor, ele registrou tudo isso de forma magnífica na história do Beto. O fato de que ele está preso em casa, preso em casa com a sua mãe e com a sua irmã. O que todo mundo passou, todo mundo ficou em isolamento, todo mundo ficou em quarentena com os pais, ou, sei lá, com o seu familiar, com o namorado, namorada, enfim, gente, não sei. Mas em algum momento todo mundo ficou preso dentro de casa e a gente teve os mesmos questionamentos que o Beto teve. Fora que ele também está tentando lidar com certas mudanças na sua vida e o fato de que ele é apaixonado por um garoto dentro da internet porque eles não se conhecem pessoalmente. Então, eu acho que a história do Beto foi o ponto final para esse livro ser um favorito. Já estou começando a derreter, mas eu já estou finalizando também porque eu acho que a minha opinião tem que ser a mais breve possível apenas para convencer vocês a ler essa história. Basicamente, nós temos três épocas diferentes e como eu falei para vocês, quem narra todas as histórias é a própria casa. Então, a casa também é uma personagem incrível porque ela faz comentários sarcásticos, ela faz observações muito certeiras sobre as pessoas e ela está sempre ali acompanhando a vida dessas três famílias, sabe? Ela está ali passando por mudanças assim como todas as pessoas que moraram dentro dela. Então, eu acho que esse toque de ter um narrador observador foi assim, magnífico, gente. Sério, eu não tenho um defeito para colocar nesse livro, eu não tenho uma crítica negativa para fazer sobre esse livro. Ele é sim um dos livros favoritos da minha vida porque, ai gente, tocou num ponto muito sensível, sabe? Eu acho que foi a história do Beto. E também é o meu livro favorito do autor. Eu já li as duas outras obras dele e eu gosto muitíssimo dos outros, mas esse daqui tem um lugarzinho especial no meu coração e eu acho que mostra a evolução do Vitor como escritor. Se você já leu os outros dois livros, vocês vão ver, acredito eu, a evolução dele, sabe? O amadurecimento dele como autor. A gente consegue perceber certas situações que ele escreve que são típicas do Vitor. Você lê essa história e você fala, nossa, esse livro aqui com certeza foi escrito pelo Vitor Martins. Então eu acho que foi muito interessante e eu estou animadíssima para ver o que é que ele vai escrever daqui para frente. Não vou ser aquelas pessoas que exigem um livro agora, sabe? Porque eu acho que tudo tem o seu tempo, mas eu com certeza vou ler as próximas obras do Vitor e eu espero muitíssimo que sejam livros tão incríveis quanto Se a Casa Oito Falasse, porque esse daqui tem um lugarzinho especial no meu coração. Bom, gente, eu acho que é isso que eu consigo falar para vocês. É um vídeo bem rapidinho só para convencer vocês a ler Se a Casa Oito Falasse. Eu não quero dar muita minha opinião ou falar muita coisa sobre a história, porque eu acho que a graça do livro é você ler e você sentir e descobrir as coisas por você mesmo. Como eu falei, são três personagens incríveis, o Vitor consegue misturar as histórias, que é uma coisa muito incrível também. Eu não tenho mais nada a falar, a não ser leiam Se a Casa Oito Falasse. Comenta aí se você gostou desse livro, se você já leu, se você ainda não leu, comenta se você quer ler. Espero muito que eu tenha convencido vocês com esse breve comentário. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Aproveita para se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, porque toda semana eu estou postando vídeos. Não deixem de conferir os outros vídeos aqui do canal também, porque particularmente, gente, assim, modéstia à parte, eu acho que os vídeos aqui do canal estão muito legais, pelo menos os mais recentes, eu garanto que estão muito legais, então não deixem de conferir os outros vídeos. Mas agora sim, eu fico por aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam Se a Casa Oito Falasse e a gente se vê, então, num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão para vocês e tchau! e aí Tchau, tchau.